Eu tô vendo uma coisa. Uma coisa que mais ninguém consegue ver, só eu. Eu sei que parece loucura. Eu sei, mas é que... É uma coisa que eu não sei explicar. O que você tá vendo? Parece com uma pessoa. Mas não é uma pessoa. Eu não sei se eu entendi... Você parece com gente. Parecem pessoas diferentes. Às vezes, ela finge que é alguém que eu conheço. Às vezes, é um estranho aleatório. Às vezes, ela parece que... Parece o meu avô que morreu na minha frente quando eu tinha sete anos. Mas é tudo a mesma coisa, ela. Ela é como... É como se ela usasse o rosto das pessoas como... como máscara. Tá bom. Você tá vendo isso agora aqui? O que acontece quando você vê? Ela fica sorrindo pra mim. Mas não é um sorriso amistoso. É o pior sorriso que eu já vi na vida. E sempre que eu vejo, eu tenho... Essa sensação horrível de que uma coisa muito ruim tá em vias de acontecer. Eu nunca senti tanto medo quando eu sinto, quando vejo. Laura, você ou alguma pessoa da sua família já teve algum tipo de alucinação? Não é uma alucinação, não. É real. Você não entende. Ela faz coisas comigo. Ela faz coisas acontecerem à minha volta. Ela tá controlando a minha vida inteira e a minha mente. Ela me fala coisas. Ela me falou que hoje é o dia que... Hoje é o dia que... Eu vou... Tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu sei que o que você tá passando parece absurdamente real. Às vezes, quando a gente tá sob muita pressão ou passando por um trauma intenso, a nossa mente... Você não tá me escutando? Ai, meu Deus. Eu vou morrer de merda e ninguém vai me ouvir. Tudo bem, Laura. Tudo bem. Ai, meu Deus. Ei, tá tudo bem. Laura, você pode olhar pra mim? Por favor. Tá tudo bem. Olha pra mim. Ai, meu Deus. Não. Não, ela tá aqui. Por favor, vai embora. Isso é só nós. Não tem mais ninguém aqui. Ela tá no... Não. Eu tô com uma emergência na avaliação 2. Eu preciso de ajuda. Agora. Rápido. Laura? 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 Amém. Amém.